Música Olha o cara que vende Eu estava esperando você, senhor Wintas Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você Um herói em busca da filha Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas É, e você também Sou só um humilde comerciante Perdoe meus modos, pode me chamar de duque Vamos aos negócios Armas, munição, ungüentos, tudo o que precisar eu arranjo Tá bom Vamos ver o que ele vende pra nós aqui Cara, acho que eu vou guardar meu dinheiro, hein Ou com umas balas de doze Quantas vem? Milão? Chat, é aí, hein Compro umas balas de doze Uma escolha interessante Só umas, umas balas Vamos ver quantas vem Calma, é uma bala literalmente por mil Você devia ir pra Nintendo, cara Tá? Você passa a perna nos outros, mano Você devia trabalhar com aquele tom nu Acho que só... Ih, rapaz Eu estava esperando você, senhor Winters De loja muito, tá muito boa, cara Todo mundo que se preze já ouviu falar em você Um herói em busca da filha Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas É, e você também Sou só um humilde comerciante Aqui? Perdoe meus modos Pode me chamar de duque Vamos aos negócios Armas, munição Unguentos Tudo o que precisar Eu arranjo Bom Quer que eu escolha por... Preparei um presente especial para você Ô, presentinho? Ah, vai ser o nosso primeiro encontro com o mercador aqui Eu estava esperando você, senhor Winters Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você Um herói em busca da filha Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas É, e você também Sou só um humilde comerciante Aqui? Perdoe meus modos Pode me chamar de duque Vamos aos negócios Armas, munição, ungüentos Tudo o que precisar eu arranjo E eu sou desconfiado em relação a ele Quer que eu escolha por... Um presente chegou para você, meu bom homem Ah é? Um presente? Opa! Eu estava esperando você, senhor Winters Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você Um herói em busca da filha Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas É, e você também Sou só um humilde comerciante Aqui? Perdoe meus modos Pode me chamar de duque Vamos aos negócios Armas, munição, ungüentos Tudo o que precisar eu arranjo Ungüentos? Olha a loja do duque Primeiro contato com ele aqui Perto do castelo Mano, olha o castelão, véi Ah, estava mesmo pensando Tenho algo especial hoje Ó Eu estava esperando você, senhor Winters Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você Um herói em busca da filha Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas É, e você também Sou só um humilde comerciante Aqui? Perdoe meus modos Pode me chamar de duque Vamos aos negócios Armas, munição, ungüentos Tudo o que precisar eu arranjo Ungüentos? Que porra é essa? Você deseja fazer uma compra? É, eu tinha que ver a versão em inglês Para ver como é que ele fala Eu estava esperando você, senhor Winters Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você Um herói em busca da filha Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas É, e você também Sou só um humilde comerciante Aqui? Perdoe meus modos Pode me chamar de duque Vamos aos negócios Armas, munição, ungüentos Tudo o que precisar eu arranjo Itens Bem-vindo, item Ah, aí está algo que nunca vi Nossa, essa parte aqui me lembrou fortemente o Resident Evil 4 Eu estava esperando você, senhor Winters Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você Um herói em busca da filha Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas É, e você também Sou só um humilde comerciante Aqui? Perdoe meus modos, pode me chamar de duque Vamos aos negócios Armas, munição, ungüentos Tudo o que precisar eu arranjo É, assim Ele parece muito com a Rose Eu estou começando a achar que a Mia não teve filho com o Ethan não Está meio, né? Mano, o cara vende até linguiça, véi Bem-vindo, item Vamos lá então Eu estava esperando você, senhor Winters Caralho, o tamanho desse filho da puta, mané Todo mundo que se preze já ouviu falar em você Um herói em busca da filha Caralho, Godofredo, mano Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas É, e você também Sou só um humilde comerciante Um humilde comerciante Perdoe meus modos, pode me chamar de duque Vamos aos negócios Armas, munição, ungüentos Tudo o que precisar eu arranjo Caralho, Godofredo Bem-vindo, Ethan Preparei um presente especial para você Eu estou com 1830 pratas Ele vende as paradas Tem comerciante E aí E aí E aí E aí E aí E aí